É porque na época, quando começou, quando, quando, aqueles tempos atrás, quando era o Chiro e os portugueses esperavam a foto aqui, tem, dizem que eles davam um, um, tá vendo isso aqui? É o negativo. Dizem que eles davam um barco, assim, ó, pra acelerar a cerca de um negativo, aí eles dizem que era um labilame que tava lá vendo o negativo. Eles davam, eles davam um barco, assim, ó, que era pra adiantar, cercar o negativo, aí eles pensam que o cara tava lá vendo o negativo. É, ficou, claro que é. Mas tinha alguma coisa de barco, qualquer. Era alguma coisa com a boca.